O orçamento nasce fundamentalmente com a finalidade de ser um controle dos órgãos de representação do povo sobre os executivos. No século XVII, tem um episódio muito emblemático da história do orçamento, que foi a disputa entre o parlamento inglês, já organizado, e o rei da época, o rei Carlos I, que queria lançar impostos, tributos, e não queria ouvir o parlamento. O parlamento reagiu, uma guerra se instala entre as duas forças, o rei perde, é julgado pelo parlamento, condenado e decapitado. Então a história do orçamento é ilustrativa porque tem um episódio dramático desse tipo. Uma disputa sobre poder, não há como não ver no orçamento público um caráter político também importante, porque ele se presta, ele está a serviço de um controle, de um poder sobre o outro. Em 1843, ou seja, 170 anos atrás, ele tinha tipo assim, 15 páginas. O projeto de lei do orçamento, para 2017, tem cinco volumes. Se a gente juntar todos os volumes, dá 3.500 páginas. O orçamento imperial distribuía os recursos por aquilo que ele chama de objeto, mas que na realidade eram unidades, órgãos, repartições públicas. Tinha uma dotação, uma verba, um recurso destinado ao imperador. Tinha um outro recurso destinado à imperatriz. No outro ministério, que era o de negócio da justiça, então tinha recursos para a capela imperial, para a polícia e segurança pública, para a guarda nacional. A ideia do orçamento sempre, já na época, é de que ele deva contemplar todas as receitas e todas as despesas. Então tem vários impostos que hoje nós não temos mais, tipo assim, talvez tenha uma taxa, mas na época era o imposto de ancoragem. Então todo navio vinha até um porto brasileiro, trazendo cargo ou não, ou buscando carga, pagavam o imposto à razão de 50 réis a tonelada. Havia uma taxa de mil réis, né, sobre os escravos. Assim que foi proclamada a república, então é editada uma nova constituição. E na época existia muito prestígio do modelo americano, onde o orçamento era feito nas casas do congresso americano. Só que a Câmara e o Senado brasileiro, na época, não tinham informações para fazer o orçamento. Então elas dependiam de que o ministro da Fazenda levasse todas as informações a cada ano para que a Câmara tivesse a iniciativa do projeto. Foi uma tentativa, né, de seguir um modelo americano que acabou não funcionando. Então, o normal é que realmente o executivo faça um projeto de lei. Mas esse projeto de lei, para ser legítimo, ele tem que ser criticado pelo congresso. O problema é que no período militar não eram permitidas as emendas. O projeto de orçamento passava pelo congresso, né, mas ele passava e saía como tinha entrado, sem emendas. Então isso o que ocasionou? O que ocasionou, junto a deputados e senadores, um descompromisso com o orçamento, né? Como eles não podiam emendar, deixaram de se interessar pela matéria, né? Então ninguém estudava em detalhes o que era o orçamento, né? Quais as implicações e tal. Com a Constituição de 88, é devolvido aos parlamentares a prerrogativa de emendas. Chegou uma época em que cada parlamentar poderia apresentar 50 emendas individuais, né? Depois caiu, esse número foi reduzido para 20, e hoje são 25 emendas, né? Cada parlamentar. Depois tem algumas emendas de comissão, tem emendas de bancada estadual, né? Eu sou um pouco otimista hoje porque você tem, tanto nos sites aqui do congresso, como no próprio executivo, você tem ferramentas já disponibilizadas que simplificam pesquisas, por exemplo. As pessoas muitas vezes querem saber, mas quanto é que vai lá para o meu estado, ou lá para o meu município e tal. Isso tudo é possível obter hoje com esses bancos de dados já disponíveis. Legenda Adriana Zanotto